E voe por todo o mar, mas volte aqui E voe por todo o mar, mas volte aqui Se você foi, vou te esperar Um pensamento que só fica em você E aquele dia, um algo mais Um algo que eu não poderia prever Você passou, cantou de mim Se que eu pudesse entender Levou os meus sentidos todos pra você Mudou a minha vida e mais Pedi ao vento pra trazer você pra mim Morando nos meus sonhos e na minha memória Pedi ao vento pra trazer você aqui E voe por todo o mar, mas volte aqui E voe por todo o mar, mas volte aqui Se você foi, vou te esperar Um pensamento que só fica em você E aquele dia, um algo mais Um algo que eu não poderia prever Você passou, cantou de mim Se que eu pudesse entender Levou os meus sentidos todos pra você Mudou a minha vida e mais Mil seguimas Mediam um atitude Mudou o vento pra trazer você pra mim Morando no meu sonho e na minha memória Eu pedi ao vento pra trazer você aqui E o vento traz você de novo E o vento faz o meu mundo novo E o vento traz você de novo E o vento faz o meu mundo novo